Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, quando os ponteiros apontam para o infinito, ah, como duas mãos de oração, marcando meio dia, é porque é hora da gente rezar pra Nossa Senhora, pra Nosso Senhor, pra que a nossa família possa ser tocada, amparada, conduzida por Jesus e por Maria. Então vamos lá chamar todo mundo, chama o pessoal aí pra gente rezar junto, chama lá, vamos lá, vamos rezar gente, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o suponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós vamos rezar agora, gente, nesse momento, contemplando os mistérios da luz, os mistérios luminosos. O primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o batismo de Jesus no Rio Jordão. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Aline Fernanda Bertiol Arten. A Aline é de São Paulo. Olha, Aline, boa tarde, Aline. Boa tarde, padre. E Aline, Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado de rezar conosco aqui, viu, Aline? Eu que agradeço. Bom, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Eu quero pedir pela saúde dos meus pais, José e Lourdes, pelo meu esposo, Douglas, meu filho Davi, pela nossa família e para vocês da Rede Vida. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Então vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos o mal a mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre amém. Muito obrigado, Aline. Deus abençoe muito você, bem. Olha que no segundo mistério nós vamos contemplar as bodas de Caná. Naquele casamento, Jesus está com sua mãe e Maria intercede para o primeiro milagre de Jesus acontecer. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria Rita Braga Pinheiro. A Maria Rita é da cidade de Ouro Fino, em Minas Gerais. Maria Rita, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Tudo bem com você, Maria Rita? Graças a Deus, melhor agora. Que coisa boa. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco aqui, viu, bem? Obrigada, eu que agradeço. Eu quero pedir uma coisa. Fala, bem. O senhor tem que rezar esse texto sempre sorrindo. O seu sorriso é maravilhoso. Obrigado. Nossa senhora, eu sou apaixonada pelo Deus. Ah, olha aí, tá vendo aí, vocês não me valorizam? Tem gente que me valoriza. Obrigado, viu? Nossa senhora, o senhor tem que sorrir todo direto. Obrigado, Maria Rita. Obrigado, Maria Rita. Obrigado, tá? Vou sim, vou seguir o seu conselho, tá bom? Ai, que maravilha. Pra que que nós vamos rezar, Maria Rita? Vamos, vamos lá. Nós vamos rezar. Pode falar. Nós vamos rezar pela alma da minha mãe, que faz um ano e dez meses que foi embora. Pela alma do meu pai, pelo casamento. A minha filha é casada só no civil, sabe, pai? E eu quero que, se Deus quiser, eles casem na igreja. Então, peço pelo casamento de Priscila e Neri. Vamos pedir isso mesmo. Vamos pedir ela pra casar. Pelo dom da vida, dos meus natinhos, Vinícius Henrique e Eduardo Gabriel. Ah, que beleza. Para o meu irmão deixar as drogas, que o meu irmão usa drogas. Sei. É, por a minha sobrinha, Maria Eduarda, que fez um aninho, quero pedir pelo aniversário de casamento nosso, meu e do meu marido Carlos, completa 41 anos. Olha que beleza. Olha aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos rezar, então, assim, com tanta coisa bonita pra gente. E nós vamos convidados pro ministério da Eucaristia. Quero que o Senhor reze por nós, por nosso ministério. Vão ser ministros da Eucaristia? É. Que beleza. Deus abençoe esse ministério. Olha aí. E quero pedir também por minha casa própria, que nós ainda não temos. Mas vai ter, Jesus vai dar pra você, você vai ver. Pode ter certeza, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Maria Rita, muito obrigado, um beijo para você E muito simpática, Maria Rita Ei, Maria Rita, ela é de ouro fino No terceiro mistério, nós vamos contemplar a proclamação do reino Eu vou rezar esse terceiro mistério com a Juliana Michele da Silva A Juliana é de Taboão da Serra, em São Paulo Juliana, boa tarde Boa tarde, padre Tudo bem, Deus abençoe, tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, graças a Deus Que bom, me conta para quem que nós vamos rezar Olha, padre, eu quero pedir pela minha saúde Pela saúde do meu marido, do meu filho Quero pedir também pela minha sogra Lourdes Que está fazendo aniversário hoje E ela vai fazer um exame dia 14, muito importante E só pela minha madrinha também, Inês Estabelim E por toda a sua família Eles são todos lá de Piracicaba e estão assistindo agora, acompanhando Opa, um abraço para Piracicaba Então nós vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, Juliana. Gente, no quarto mistério, nós vamos contemplar a transfiguração do reino e eu vou rezar com a Marilda Gazola Peron. A Marilda é de Ubar, em Minas Gerais. Ô Marilda, boa tarde! Boa tarde, padre! Seja bem-vinda, Deus abençoe, seja bem-vinda, Marilda. Ô Marilda, me conta aqui pra quem que nós vamos rezar? É, eu vou rezar pra minha família. Isso. As minhas filhas, Claudio e Beatriz, meus netos, Eduardo e Isabela. Isso. Meu marido, Eli, minhas irmãs, todos os meus irmãos, meus vizinhos. Deus abençoe a todos. Amém. Então, vamos rezar por eles e vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, muito obrigado, Marilda, Deus abençoe você, viu? Olha aqui, olha, no quinto mistério nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia e eu vou rezar esse quinto mistério com a Aline Melissa Martins Souza. A Aline é de Patos de Minas, em Minas Gerais. Ô Aline, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Tudo bem com você, Aline? Bem, graças a Deus do Senhor. Deus abençoe você, eu também, Deus abençoe. Amém. Conta pra mim aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, Fábio, vou rezar por toda a minha família, né? Meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe, meu sobrinho gêmeo que tem quatro meses. Isso. E que Deus abençoe a minha vida financeira, que eu tô passando por um problemíssimo, mas se Deus quiser já tá resolvido. Vamos rezar, isso mesmo, e vamos rezar sim. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Aline. Deus abençoe você. Nós vamos rezar a salva rainha. Quero lembrar aqui, ó, da Lindalva Silva Pires, da Mônica Silva, da Maria do Pilar Alves Gomes, da Nivaldo Oliveira, da Benedita Barbosa e da Rita Maria Rodrigues. Rezo por todos eles. Gil, você falou da... Nós rezamos... Como é o nome dela, né? A Dona Maria de Lourdes, o irmão dela, estava internado e saiu hoje. Ontem nós rezamos com ela. Ela terminou de rezar. Terminou de rezar. Terminou, a Dona Maria de Lourdes terminou de rezar com a gente. Ligaram do hospital dizendo que o irmão dela estava de alta. Deus seja louvado. Que beleza, olha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje é quinta-feira, quinta-feira eu encontro com você também aqui, ó. Três horas, três horas da tarde, hora da família, junto com você e sua família aqui. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.